Fala galera, traz mais um vídeo aqui, dessa vez eu vou mostrar mais um vídeo de tutorial e dessa vez hoje eu vou ensinar um tutorial como você tem dinheiro infinito, gemo infinito e todas as plantas premium no Plansomens 2 e é, sua única questão não vai ter a todas as plantas level máximo, né? Algumas vão ter level 3, outras level 1, porque vai ser o meu pp por conta Bom, mas antes de começar eu quero saber se vocês tem algum vídeo Algum vídeo aí, se vocês acharam do Plansomens 2, assim ó Plansomens 2, 8.2.2, remove, remove, musk OBP e remove, potion, mais ou menos assim, né? Porque esse é o mod que coloca as musk ultimit, mas eu acho que agora eu ainda não tenho o BB ainda para ter essas músicas removidas na nova versão do Plansomens 2, né? Que é a 8.2.2, né? Então, se vocês acharam algum vídeo aí assim, é só... Coloca nos comentários para mim ver porque eu gosto dessas músicas e... Se vocês quiserem também eu posso ensinar como instalar o mod do Plansomens 2, né? Que eu gosto de música removida, só que por enquanto só tem a versão 8.1.2 Eu estou esperando para ver se vem a nova versão, né? Mas bom, vamos para o tutorial, o que importa é que vocês estão escutando o barco da televisão Mas talvez a música de fundo aí, que tá aí, vai... A música não vai deixar vocês escutando Primeiramente, vocês vão clicar no link da descrição Escrita-se o meu pp.dato, vocês cliquem lá Vocês vão clicar aqui em download, aqui no midfari, esse aqui pp Para começar a instalar Você vai precisar de explorador de arquivo Eu já falei, baixe... Caem aqui as polarex fora Beleza, vamos lá Vamos só esperar carregar A gente vai aqui na pasta download A gente vai aqui, ó... Tá vendo aqui o arquivo pp.dato Deixa eu tirar só esse... Aliás, só para vocês mostrar aqui Eu tenho mods do Plansomens 2 Eu tenho três mods Um que eu vou gravar Eu só estou jogando ele, mas eu vou gravar Que chama esse aqui o Eclise O pp chama de Eclipse Vai ser um mod que eu vou gravar depois do Plansomens 2 Talvez do Plansomens 2 vai demorar para acabar essa série ainda Porque... É... Como se demorar eu vou explicar para vocês BCP é um mod... Outro mod de Plansomens 2 Que chama BCP E também o Plansomens 2 TAP TAP Bom, vamos parar Vamos... Vocês vão... Segurar... Vocês vão aqui em... Cortar... Vocês vão na pasta Android DATA E vocês vão achar a pasta do Plansomens 2 O caso aqui... É esse aqui com.eagamerento.coms.ea-gamerSUkalen.coms.com você vai em falho no backup e você vai colar o seu bp botodata aqui, eu não vou colar porque vai cagar meu save do jogo, então eu não vou eu vou cancelar cancelando aí é só você entrar no jogo vou entrar no jogo só pra mostrar vamos entrar no jogo vamos entrar e com certeza vai entrar todas as plantas se o seu não funcionar lembra que esse aqui é um bp botodata vai pra versão 8.2.2 então vocês tem que usar nessa versão e se vocês e se vocês tiver algum problema é só vocês comentem aqui embaixo porque pra mim tenta ajudar vocês, beleza? vamos esperar carregar o jogo aqui porque o jogo tá demorando muito, carregando recursos, funcionários de jogador se buscando CNGD, finalizado beleza deixa eu ver a nova missão disponível é nada demais só umas missões vamos clicar em jogar deixa eu entrar no modo aventura aqui ó e se eu tô no Egito aqui aqui tá a minha face finita que eu fiz né tanto aqui os pods tá normal agora só tá normal aqui não tá com as versões antigos normalmente como vocês vão entrar vai tá o dinheiro ali ó assim ó tá vendo ali em cima o dinheiro vai pra tá assim e aqui no Amaná que vai tá todas as plantas e a paz pra evoluir também né se vocês quiser pode fazer o que vocês quiser eu só espero que não caga você mas eu acho que pra cagar não tá aqui vai ter o carfonso de oliveira vai ter todas as mentas e todas as plantas é isso aí né todas as plantas e esse foi o vídeo galera se você gostou desse vídeo se inscreve no canal se for inscrito e no sininho pra você ver que você vai ter uma situação desse like e tchau 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 Tchau